Saudações Geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, sou coordenador da área de Geografia do Prezup e eu queria perguntar a você, você sabe que são redes, não, não são essas redes aqui, nem rede de pesca, eu queria falar de um outro tipo de rede com você. O conceito de rede é muito importante, tanto para a Geografia como para a Sociologia. Talvez quando eu falei em rede, você tenha pensado automaticamente nas redes sociais digitais, muito comum na atualidade, que faz parte do nosso dia a dia. Antes de a gente chegar nessas redes específicas, eu queria explicar, conversar com você um pouquinho sobre o conceito, a ideia do que seriam redes. Redes é um conjunto de relações nodais que vinculam diferentes pontos, diferentes estruturas, num determinado espaço ou um determinado contexto. Relação nodal, professor, o que seria isso? Pense o seguinte, cada elemento central de uma rede funciona como se fosse um nó, que amarra ou liga um conjunto de outros nós. Vamos pensar agora nas redes sociais? Ainda não chegamos nas digitais. Vamos pensar nas redes sociais. Você é um nó. Esse nó, que é você, tem um conjunto de amigos, ou seja, um conjunto de relações sociais, que podem ser parentais ou não parentais, que se relacionam. Cada amigo que você tem, também pode ser entendido como um outro nó. Esse amigo é amigo seu, mas também é amigo de outras pessoas, que podem ter relações com você ou não. Nesse sentido, quando a gente pensa esse conjunto de relações, nós temos uma estrutura formada em malha, uma infraestrutura formada em rede. Tal qual a rede de pesca, tal qual a trama que estrutura as redes que a gente usa para descansar, para se balançar, para se divertir, para apreciar o céu? É nessa perspectiva que o conceito de rede se estrutura. Porém, quando pensamos nesse tipo de estrutura relacional, nós podemos extrapolar para diferentes estruturas que regem ou que subsidiam a nossa sociedade. Pensem nos bancos. Quando você pensa para que um PIX exista, por exemplo, que é uma transferência bancária imediata, é fundamental que uma estrutura em rede seja organizada. É necessário que você diga ao seu banco que precisa mandar o dinheiro. Esse banco manda uma informação para o banco central, que não tem relação direta com você, para que este banco central diga ao segundo banco envolvido que é necessário transferir para a pessoa que você indicou. Onde é que as redes sociais digitais se inserem nesse contexto? As redes sociais digitais se inserem nesse contexto exatamente porque elas emulam, elas fingem essa relação social que nós tínhamos agora numa estrutura 100% digital. Então, aquela primeira relação que a gente pensou, você e seus amigos, por exemplo, elas vão se cristalizar agora dentro de uma relação online. Você vai ter um núcleo de contatos que vão ter outros núcleos de contatos. Quando a gente reúne todas essas informações juntas, todas essas pessoas que são nós nessa malha imbricada de relações sociais, a gente então vai ter as redes sociais digitais. As redes sociais digitais na contemporaneidade, elas ocupam um lugar central na forma de relacionar pessoa com pessoa. Contudo, essas redes artificializam esse contato, artificializam essa relação e, portanto, precisam ser olhada com um pouco mais de acurácia e cuidado. A sociologia, recentemente, tem se debruçado e pensado de forma mais específica sobre como essas redes sociais digitais interferem na forma que nós nos relacionamos com os outros em sociedade, influenciando o nosso comportamento social. Para um pouquinho e pensa comigo. Você considera que é uma agressão alguém deixar de, alguém que você conhece, deixar de seguir você nas redes sociais? Se a resposta em alguma medida foi sim ou, às vezes, sim, os nossos comportamentos sociais já estão influenciados por essas redes digitais. Nesse sentido, as redes entraram em nossa vida de uma forma que será muito difícil tirar. É necessário um olhar qualificado sobre essas redes para que a gente possa desenvolver a reflexão sobre como a nossa sociedade tem evoluído. Ficou aí com mais questionamento? Não entendeu muito bem? Conversa com o teu professor de Geografia e Sociologia no teu colo. Conversa com o teu amigo. Ele pode ter ouvido algum outro tipo de reflexão em um outro espaço e ele queira compartilhar com você. Pesquisa na internet. Tem muitos vídeos de Sociologia e de Geografia sobre eles. Nesse sentido, o mais importante é você sempre estar atento aos temas contemporâneos, estudando de todos os espaços possíveis. E eu estarei aqui sempre tentando fazer provocações. Por essas redes, por todas as outras, nos encontramos nos próximos vídeos.